Música, arte, vida, pensamento, filosofia, essa conexão com você mesmo e como você pode se relacionar com as outras pessoas. Essa forma ininterrupta, dessa busca incessante por palavras, sentidos têm a ver muito com a música, com a arte em si. Música... Já que a gente está falando de conexão e o próprio nome diz, isso é um instrumento, é como a gente se comunica com o outro através dessa peça, desse artifício que a gente vai se conectar. estar conectado diariamente com o tambor para sentir qual é a devolutiva dele e vice-versa. Para mim é mais do que necessário uma busca diária que eu pretendo não parar até os últimos dias da minha vida. Legenda por Sônia Ruberti